Tudo venço bem, quando vou cantando ao meu Senhor Ele vai guardando a minha vida até chegar além Cristo vai guiando-me pela estrada até o céu Assim vou alegre pelo seu sangue, sendo fiel Quero cantar, quero cantar, neste caminho que é espinhoso até chegar no céu Eu vou andando nesta estrada E vou cantando, glorificando ao meu Senhor Muitos companheiros que comigo andavam já tornaram atrás Com o peso do fardo já desanimados não caminham mais Eu porém prossigo mesmo que o inimigo tente me impedir Cristo me ampara, com poder me ajuda, posso prosseguir E quero cantar, quero cantar, quero cantar, quero cantar, neste caminho que é espinhoso até chegar no céu Eu vou andando pela estrada E vou cantando, glorificando ao meu Senhor 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 Amém.